Atenção para você que é microempreendedor de individual, tá? Na próxima quinta-feira, que é feriado de Corpus Christi, acaba o prazo para você fazer a declaração anual. Quem ainda não fez ou está com alguma dificuldade, a Universidade Federal de Sergipe resolveu ajudar. Veja como, com o repórter Bruno Cavalcante, põe no ar. Até o dia 31 de maio, os microempreendedores individuais precisam entregar uma declaração anual. E quem ainda não teve tempo de fazer isso, a Universidade Federal de Sergipe, através do curso de Ciências Contábeis, está realizando um projeto. E quem vai falar melhor sobre esse projeto são os próprios professores do curso. Aqui do meu lado está o Sérgio Ricardo. Sérgio, como é que vai funcionar esse projeto? Esse projeto é chamado de EduFig, Educação Fiscal e Gerencial. É o nosso primeiro projeto da Universidade Federal, onde nossos alunos do curso de Ciências Contábeis irão atender todos os microempreendedores da região, Eduardo Gomes e Rosa Elze, fazendo a entrega da declaração anual, dentre outros serviços, como certidões negativas, orientação fiscal e gerencial. Quais os documentos que o microempreendedor precisa levar para vocês? O documento que se faz necessário é cartão do CNPJ, certificado de registro do microempreendedor e o alvarado do funcionamento deles. Além dessa ajuda que os estudantes do curso vão estar fazendo, também vão ter um curso até o mês de julho. E quem vai falar sobre isso é a professora Giovanni Andrade. Giovanni, o que vai ser oferecido depois dessa ajuda que vocês vão fazer com a declaração? Pronto. A partir do dia 4 do 6, estaremos oferecendo palestras e oficinas para orientar os microempreendedores na precificação dos seus produtos, no registro de funcionários, como gerir as suas empresas, a questão dos impostos, fazer todas as orientações que eles precisam para dar andamento na sua empresa. Mais uma vez, a Universidade ajudando a comunidade, né? Isso. Estamos ajudando a comunidade, a princípio, a comunidade do Rosa Elze e do Eduardo Gomes, né? Como é o nosso primeiro projeto, futuramente, os demais bairros. Muito obrigado pela participação de vocês. Voltamos ao estúdio.